É o encontro com os seranos na TV O nosso trabalho, o nosso carinho, o nosso respeito A todos vocês, queridos telespectadores A luz dos anos 60, com entusiasmo e nativismo Lá na Serra do Rio Grande, dois jovens com gauchismo Atrás de suas cordionas, com sonhos e idealismo Iniciavam os serranos com trabalho e com civismo Sempre foi nosso desejo do fundo do coração Orar a nossa bomba, xalenço, bota e cinturão E nem que passe mil anos, não vamos frouxa ao garrão Pois modismo não altera nossa linda tradição Meu irmão foi convocado e se chegou com euforia E teve eu junto conosco dia e noite, noite e dia Outros colegas chegaram pra compor a parceria E hoje levamos a vida cantando com alegria Sempre foi nosso desejo do fundo do coração Orar a nossa bomba, xalenço, bota e cinturão E nem que passe mil anos, não vamos frouxa ao garrão Pois modismo não altera nossa linda tradição Quero ouvir mais umas cordionas roncão Nesse vareirão aí, vamos lá maestro E assim são os serranos em cada apresentação Todos do palco em que pisam Seguros da profissão Seguros da profissão Atendendo sempre aos fãs, xalenço, bota e cinturão Cada vez que canto um verso, é uma semente no chão Sempre foi nosso desejo do fundo do coração Orar a nossa bomba, xalenço, bota e cinturão E nem que passe mil anos, não vamos frouxa ao garrão Pois modismo não altera nossa linda tradição Porque ele faça o fãs, xalenço, bota e cinturão E nem que passe mil anos, não vamos frouxa ao garrão E nem que passe mil anos, não vamos frouxa ao garrão E nem que passem ao garrão E nem que passe limão Amém.